Bem, o evento é uma exposição de cães, uma etapa para o ranking nacional que acontecerá na cidade de Parelhas. É um julgamento que acontece simultâneo, três pistas que julgam os cães de acordo com a divisão oficial, como de grupos, que é cães de guarda, de defesa, boiadeiros, pastores, cães de luxo, cães de corrida, cães de caça. E isso acontecerá no Acampar, a partir das três horas da tarde, no sábado. A entrada é R$ 2,00, que será convertida ao canil municipal. E é um programa muito interessante e diferente. Contamos com mais ou menos umas 40 raças, um número entre 80 e 100 cães presentes, inscritos de estados desde Belém do Pará até São Paulo.